E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá, amiga. Olá, amigo. Começamos a semana. Uma ótima semana para todos, hein? Mas com chuva molhada, tem áreas de instabilidade que continuam entre o sudeste, o norte do país, o sul. Praticamente todo o território nacional com chuva a qualquer hora do dia. São Paulo tem chuva no interior em alguns momentos, na capital também, no litoral, nuvens escuras, céu ameaçador, é guarda-chuvas à mão e precaução porque pode chover forte e de forma localizada com muita intensidade. É aquele baldão d'água que a dona de casa joga de uma vez, né? Espalha para todo lado. E isso é perigoso porque as áreas de risco estão aí sob a atenção. Atenção, solo molhado, encharcado, sinal de perigo com chuva, muito cuidado, muita atenção, precaução. Tempo instável nos próximos dias também. Muita variação, não é dizer que o sol não apareça, mas não aparece daquela forma que nós gostaríamos. Final de primavera, chegando o verão com muita instabilidade em todo o Brasil. Um abraço a todos! O Homem do Tempo O Homem do Tempo O Homem do Tempo O Homem do Tempo